Uma selva legal, não tem nada de perigoso, o que é essa bolinha que é? Uou! É? Pelo visto era uma cobrinha, né? Meu amigo Charlie, bum! É o seguinte, hoje jogaremos Warmatch e tentaremos jogar com a nova cobra invisível. Se você quer ver isso daí, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo. Bem-vindos a mais um vídeo de Warmatch! Eu sei que vocês gostam bastante esse tipo de vídeo, então, sejam bem-vindos! Deixa o like aí, se inscreve no canal e é o seguinte, pessoal, estamos aqui hoje porque eu quero virar a maior cobra do mundo. Eu sempre falo isso daí no começo dos vídeos de Warmatch, né? Mas é difícil de virar uma cobra grandona, ainda mais porque eu tô jogando em horário bom. Ó, agora que eu tô jogando é oito da noite aqui no Brasil, então lá na gringa é horário bom. É horário que vem muita gente, muita cobra grande nos mata, né? Então a gente tá lascado. Só que é o seguinte, galera, eu comprei moedinha aqui no Warmatch. Eu gastei uma grana, então, né, dá uma ajuda no Scorpion aí, se inscreve no canal. Apenas setenta... não, é apenas quarenta e dois por cento de quem assiste os vídeos é inscrito no canal. Então tem muita gente pra se inscrever. Tá, a gente pode dar uma olhada aqui na nossa lojinha, então, e comprar uma nova incrível skin para nós. Cara, eu acho que eu vou comprar skin aqui do Brasil, porque eu sou brasileiro, mano. Com muito orgulho, com muito amor aqui, ó. Tem a rentina, não quero a rentina, boludito, nono, eu não quero... eu quero coisa boa. Coréia, não, Coréia, não, também não quero. Quero Brasil. Eu amo meu país. Aí, ó, Brasil, rapá. Outra cobra que eu queria comprar era a cobra invisível, né? Lembra que eu havia comentado pra vocês, eu fiz até um vídeo aí tentando sobreviver à cobra invisível e tal. Tem umas cobras aí que você não consegue ver no mapa. São as mais escuras, né? Cobra mais escura... Ó, essa aqui, por exemplo, essa aqui é meio invisível. Na real tem muito passarinho, mas se a gente conseguir uma skin toda preta, é sucesso. Ó, essa space aqui. Essa space aqui é invisível, hein? Essa aqui ninguém me viu, ninguém me vê. Tem que procurar com menos coisas possíveis. Essa daqui... Eu vou ver uma aqui pra atrapalhar a galera. Ah, galera, não achei nenhuma tão invisível. Depois a gente procura mais certinho. E vamos comprar coisas pra gente também, né? Cadê minha bandeira do Brasil? Aí, agora sim, ó. Comprar os olhinhos pra gente. Eu quero um olho fofo. Ó, esse aqui é um olho de ET, cara? Que doido, olho apaixonado. Calma, eu acho que eu quero ter um olhinho de ET. Ô, esse aqui, esse aqui dá medo. Calma, olho vermelho escórpio. Aí, ó. Olho vermelho escórpio. Eu comprei. Vamos ver aqui a boca agora. Caraca, ó. Dentinho quebrado. Isso aqui é brasileiro mesmo. Ô, vampiro, ó. Vampiro é legal. Gatinho também gosta de gatinho. Dá pra comprar umas barbas top. Ó, essa barba que massa. Isso aqui também. Eu acho que eu vou comprar de vampiro mesmo. E agora, por último, o óculos. Eu gostei disso aqui, ó. Tapa olho. Brabíssimo. E agora tem o cabelo. Caraca, cadê o cabelo do Scorpio? Ô, esse cabelo aqui é meio Scorpio, hein? Ó, que doido. Não, mas vampiro não tem cabelo. Eu quero fazer um vampirão aqui, ó. Ah, esse aqui é um piratão? Não, eu não quero uma coisa pirata. Eu gostei desse capacete. Vai, comprei o capacete e vou tirar o óculos. Porque esse óculos tá feio. Aí, ó. Ah, mas o capacete não dá pra ver meus dentinhos. Esse aqui é de corno. Ó, aqui tá Pig Vampiro. Boa. Comprei um monte de coisa, véi. Brabíssimo. Vem com o Scorpio. Vamos ver se aqui muda a habilidade do Scorpion. Bora. Vamos ver se é igual no Free Fire. Free Fire tinha um monte de skin, mas não tinha habilidade. Aqui eu vou mostrar o potencial Scorpion Gamer. Vai ser pouca essa ideia, rapá. Só bora, só bora. Vamos acumular e se não ver o Brasil aí sendo o maior vampirão de todos. Ô, você quer brigar? Vem. Pra deixar de ser gatão. Hã. Maluco, quer peitar o Brasil? Epa. Me respeita, rapá. Oxê. Pouca ideia. Olha a Argentina aqui, ó. Brasil versus Argentina. É a hora. Eu não vou peitar a Argentina. A Argentina tá grande. Mas calma. Calma que nós vamos chegar lá. Hoje eu tô representando o nosso país. País aí que eu moro e que eu tenho muito orgulho. Vê aqui. Você. Morreu. De maneira burra. Eu acho que ele tava offline. Você. Esse morreu também. Não veio com o Scorpion. Poucas ideias. Aqui a gente... Ninguém viu, ninguém vê. Já estamos com 600 pontos. Estamos em centagésimo décimo segundo. É assim que fala? Sei lá. Ui, eu entrei numa partida com pouca... Calma aí. Matei. Eu entrei numa partida aqui com poucas pessoas. Calma aí. É uma partida que tem... Que a galera não tá bombando, ó. O décimo colocado tem em 130 mil pontos. Uh, dá pra gente chegar em décimo. Show de bola. Eu tô matando muita cobrinha hoje, né, mano? Tô gostando. Calma. Aquela cobrinha ali com raiva é minha meta. Vem aqui, minha querida. Vem aqui. Vem aqui. Vamo brigar. Vamo brigar sério, hein? Ui. Ai. Caraca. Eu não tenho bagulho de virar rápido. É, não tem como brigar se eu não tenho bagulho de virar rápido. Eu gosto mais de War Match do que Slitter. E vocês, guys? Vem aqui, choquezinho. Se matou, mano. Que burro. Aqui morreu uma. Ó o choquezinho. Ó o choquezinho. Ó o choquezinho. Ah, ele tá com a habilidade de virar rápido. Não tem como eu peitar ele. Só se eu tentasse prender ele, mas é meio difícil. Capaz a gente morrer de maneiras burras. A nossa... Ah! Cassio! Uhul! Vem! Vem! Vem com o Scorpio! Dá-lhe na mandioca! Ha, ha, ha! Que delícia! Uhul! Vem você que eu vou te comer também. Caraca. Agora a gente tá brabo demais, velho. Vezes cinco ainda. Nossa! Tamo em vigésimo quinto. Vem com o Scorpio. Ó o cara querendo me fechar. Olha que sem vergonha. Ó como é que o pessoal é safado. Vem. Vem então. Vamos brigar. Quer brigar com o Scorpio mesmo? Ele tá com o bagulho de virar rápido. Não tem como eu peitar ele. Esse eu vou peitar, ó. Esse Adam Starkson. Ah, eu vou peitar aquele cara ali de cima. É o Lewandowski. Vem, Lewandowski. Vai jogar futebol? Vai ficar jogando o Armétio? Vem. Hã? Vem? Vem! Ai, quase que ele bateu na Suíça. É Suíça isso aqui? Eu sou péssimo com bandeira de país. Você pode perguntar coisas sobre a Suíça que eu vou saber responder possivelmente agora. Sobre a bandeira, não sei. Eu não encontrei nenhuma vez até agora aquela parada de virar rápido, sabe? Um monte de cobra. Oh, aquela que morreu, hein? Ui! Olha que tamanho grande isso aqui que morreu agora. E cobrou, né? Ó, o décimo colocado tá com 125 mil pontos. A gente tá com 25... Chupa que aqui é Scorpion Gamer. Poucas ideias. Não vem com Scorpion. Dá-lhe na manjo... Ah, really? Qual é? Dá-lhe na manjoca. Galera, eu spawnei aqui e eu spawnei pegando um monte de coisa, velho. Caraca, eu acabei de spawnar, velho. Eu comecei uma nova partida, spawnei e olha aqui o quanto... Tem hora que a gente dá sorte de uma maneira incrível, velho. Caraca, hein? Nossa, tô de volta. Oh, não. Quê? Morreu de bandeira burra. Tchau. Tchau. Meu Deus, eu tô com muita sorte. Que que é isso, gente? Caraca, eu tô com 2 milhões de pontos. Eu tô grandão. Minha cobra tá enorme. Quase que eu morri. Caraca, eu tô muito grande. Chupa. E mais uma cobra morreu aqui do lado. Meu amigo Charlie. Olha o nosso tamanho. Meu amigo Charlie, a gente tá com 425 mil pontos. Mas tem hora que a gente dá sorte que, meu amigo... Olha, quem vai morrer, vai morrer pra mim. Morreu. 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 Não, não morreu não. Ele tava com o bagulho de virar rápido. Deu sorte também, hein? Sem vergonha. Olha, esse que que é o de virar rápido? Vou pegar agora aqui, ó. Olha como é que a gente vira... Nossa, bem melhor. Jesus. Ele tá tentando me encurralar, mas é um... Você não pode fazer isso, mano. Eu sou maior? Eu sou maior? Ah, ele tá tentando me encurralar mesmo. Que cara besta. Cara elegante, desumilde. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te matar. Seu sem vergonha. Eu vou ter que ficar girando, senão ele vai me encurralar mesmo, guys. Olha isso. Ele tá me encurralando, na real. Oh my god. Ah, ele foi embora. Amém. Tem uma cobra roxona que não me deixa sair. Olha o tamanho dela, véi. Caraca, eu tô numa partida que o maior tem 192 milhões de pontos. Ah não, 19 milhões e uma cacetada. Ele tem muito ponto. Ó, o cara tá me encurralando mesmo. Mas que burro, boa. Tá, vou ter que me salvar, galera. Vou me concentrar aqui rapidão só pra me salvar. Eu vou ter que ficar contornando ele. Que saco. Tá cada vez menor. Morri de uma maneira muito burra. Eu me matei. Caraca, tem horas que eu faço umas coisas incríveis, véi. Eu tava tentando contornar e eu acabei morrendo de maneira burra. Ai, meu Deus do céu. Guys, eu fiquei muito bolado agora porque eu tava no meio de uma gravação e eu não tava gravando vídeo. Eu perdi todo o processo de chegar até aqui. Mano, matei o Bolsonaro. Matei um monte de gente. Ele não quis matar o presidente. Mas eu queria fazer uma aliança entre o presidente e o Brasil. Encontrei o Bolsonaro aqui no jogo. Tava escrito o nome dele grande, o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro acabou usando o hack ali. E ele morreu. Morreu de uma maneira toda, tadinho. Acabei comendo. E, mano, fiquei meio bolado. Perdi uma gravação inteira. Eu vi que eu não tava gravando ali. Mas é muito burro. Mas é isso. Tamo aqui. Tamo em 21º. 126 mil pontos. Matei cobra pra caramba aqui. Quase morri diversas vezes. Foi uma partida sensacional. Pena que vocês não pegaram ela no começo. Mas eu vou matar muita cobra ainda. É só encontrar umas cobrinhas aqui que eu vou morrer. Não é possível que eu apertei o botão de play de gravar e eu vou morrer, né? Não. Eu vou matar aqui esse cara primeiro. Ó, tu morreu. É o Mike. Mike, you gonna die, you know this? Você sabe? Matou. Ih, ó. Já se matou porque ele sabia que era o fim dele. A hora que o Brasil chega pra chegar é poucas ideias. Esse aqui, ó. Por exemplo, bonito ele, ó. Ele tem skin. Deve saber jogar. É o dog. Vou matar o dog. Todo colorido ele, coraçãozinho e pá. Nossa, vou te comer, mano. Vem aqui. Agora. Não é possível isso? Eu tô jogando há 15 minutos a partida. Eu apertei o botão de play e eu morri. E como que eu morri? Tem prova de vídeo aí que o cara, ele entrou em mim. Não fui eu que entrei nele. Ah, mano. Não. Esse jogo aqui tá de sacanagem, véi. Não teria que apetar de uma partida linda que eu tinha gravado, véi. Tá bom. Vou fazer o seguinte, então. Vou apelar. Vou comprar a cobra invisível. Vou comprar a cobra invisível. É. Fiquei bolado agora. Cadê? A mais invisível possível. Space. Essa aqui é invisível, ó. Comprei a cobra invisível. Pronto. Cacilda mesmo, hein. Vai, play. Ó. Vai dizendo. Dá uma maquiada. Tá. Cacilda. Fiquei boladão agora. Caraca, mano. Morri de maneira burra. Ah, galera. Na moral, o Brasil tava metendo... Tava matando todo mundo. Ó, o Ricardo. Eu era o Ricardo, então. Eu tava na partida. Eu tava... A minha meta era chegar no Ricardo. Eu tô muito triste, véi. Eu tô muito triste. Mas tá bom. Eu não gravei aquela partida. Uma pena. Mas agora eu tô gravando. Agora segura aí, galera. Que eu vou me concentrar. Porque eu vou jogar sério. Ah. O page level. Uh. Agora sim, ó. Morri, mas nasci bem. Isso se quer nascer em berço de ouro. Te falar. Caraca. Nasci grandão. Mas, meu Deus. Eu tô na partida aqui. Olha o tamanho dos caras. O maior tem 21 milhões e 450 mil pontos. Tá. Esse aqui, o top 10 é impossível. O décimo tem 4 milhões e 700 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Mas já matei aqui o maluco. Dei um red shot nele. Poucas ideias. Meu amor, a minha meta vai ser matar o máximo de cobra possível. Edição. Bota o contador na tela aí. De quantas cobras eu vou matar hoje. Já matei uma aqui. Eu vou morrer mais rápido. Quando você foca em matar, você morre mais rápido. Porém, eu vou matar muita cobra. É essa a minha ideia. Vem aqui. Você. Vrau. Poucas ideias. Já matei a cobrinha ali. Tadinha. Tão pequena. Tava no começo da vida. Acabou de sair da barriga da mãe e morreu. Uh. Essa não fui eu que matei, mas eu que fui comer. Ah. Hum. Beleza, guys. Tô de novo aqui no armétil. Agora vou tentar não me emocionar, tá? Vamos lá. Não tem como não se emocionar. Olha tudo que eu tô pegando, véi. Pois é. Tamo... Deixa eu me concentrar aqui, galera. Porque eu tô morrendo. Enquanto eu tô falando, eu não me concentro nisso aqui. Ó. O cara comeu tudo. Deixa ele comer. Pode comer, meu querido. Boa. A gente tá com 106 mil pontos. Tamo bem pra caramba. Imagina eu morrer por uma cobra dessa, por exemplo. Né? Então por isso que exige concentração esse game. Vamos lá, Scorpio. Se concentra. Vamos morrer por aquele projeto de cobra. Olha ele. Olha o F e alguma coisa. Vai morrer. Eu vou matar ele. Ih. Eu não. Não vou tentar com alguém pequenininho assim. Vai que eu morra de maneira burra. Tá. O décimo colocado aqui tem 4 milhões e 700 mil pontos. Ele tem muita coisa. É. Eu acho que vai ser bem difícil a gente chegar em décimo lugar. Ficar entre os top 30 eu acho que já tá ótimo. É. Não. Tenho certeza. Os top 30 desse servidor já tá ótimo. Nossa. Aquilo lá que a gente tava com o Brasil. A gente tava no top 20. Foi bom pra caramba. Agora a gente tá com a cobra invisível. Vamos ver se vai ter diferença. Vamos ver se alguém vai se confundir. Quando eu acelero ela fica brilhando. Daí é difícil de se confundir. Mas quando a gente tá meio que parado assim, ó. Andando normal. O cara vier rápido e ele dá uma confundida na cabeça. Isso aqui é a nossa famosa cobra invisível. Ué. Vem. 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 Nossa que treta aqui, hein. Esse cara me comeu da última vez. Caraca. Eu lembro de você, véi. Eu vou me vingar. A vingança nunca é plena. Mata alma e venena. Hum. Será que eu acredito nessa história? Caraca. Olha aqui um pedaço de mim agora que eu achei. Ô louco. Pera aí. Tem um cara que tá ficando grandão. Será que a vingança nunca é plena. Mata alma e venena? Eu não sei. Eu não sei se é uma boa me vingar. Oh shit. Uh. Dei a volta. Muita treta ali. Eu tô sendo mó maldoso, guys. Tô matando umas cobrinhas mó pequenas. Tipo essa aqui, ó. Vou tentar matar ela, mas ela é mó pequenininha. Me dá dó. Me dá dó nada, mano. Tô zoando. Me dá dó nada. Tem que matar. Mas ela tá meio rápida, né? Olha aqui, querida. Rapidona ela. É que tô fazendo curva mais aberta, né? Uh. Relaxa. Não vou mais te matar, não. Tem outros focos agora. Bora, 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 bora. Agora sim, véi. Ficando grandona. De novo. Concentra. Eu ia falar, se eu tivesse com vezes dois, ia ser melhor, mas eu tô com vezes dois. Ah, pimenta, tu tá comendo minha cobra. Não, 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 não. Uh, tamo com 299 mil pontos. Caraca, é muita coisa, véi. Meu amigo Charlie. Eu queria matar uma cobra grandona. Não ficar me aproveitando das cobras que já morreram, saca? Eu queria ter a honra de matar uma cobra grandona. Mas eu também não vou deixar de aproveitar as oportunidades, né? Muita gente tá morrendo nesse servidor aqui, cara. Servidor de assassinos. Ó a cobra pequenininha tentando me matar. Olha que sem vergonha. Ah, se eu te pego, véi. É, eu vou te matar agora, a cobra pequena. Foi tirar... Foi tirar x1 comigo. Aí, ó, morreu. De maneira burra ainda. E agora você, Edu, ó. Quer tretar? Hum. Não, ele tá com... Tá dominando essa parte do mapa. Tem como tretar com ele, não. Ó o cara aqui, ó. Cobra invisível. Mano, vai dizer, galera. Dá uma confundida, ó. Você vem rapidão, você não vê direito ela. Dá uma confundida nessa cobra invisível. Tamo com 300 mil pontos, véi. Vai ser difícil chegar em décimo, etc. Nossa senhora. Não, décimo é impossível. Trigésimo, ok. Nossa, agora que eu vi que eu tô sendo fechado por uma cobra enorme. Deixa eu sair daqui. O Dan morreu. Tadinho. Morreu, tadinho nada. Morreu porque quis. Vacilou. Nossa, esse cara tá ficando gigante. Tô comendo o Dan inteiro. Olha ali. Nossa, ele tá ficando gigante. Ah, eu quero matar esse cara agora. Caraca, ele ficou grandão, né? Eu consigo matar ele? Minha meta de vida agora vai ser matar esse cara aqui. Minha meta de game. Bora então, meu querido. Que eu morri pra mim mesmo? Não, não era eu. Sabe que era um pedaço de mim? Nem que a pau, véi. Pensei que era um pedaço de mim ali, mas não era. Era um pedaço do outro maluco, cara. Meu Deus. Por isso tem que ter uma skin única. Caraca, véi. Eu deveria ter usado a skin do Brasil. Não teria me confundido. A pior coisa que eu fiz foi usar essa aqui. Caraca, que horrível, véi. Ai, saco. Bom, galera. Com esse show de horrores e burices do Scorpion, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtindo esse vídeo. Um beijo e comenta aí se vocês querem mais Zithery barro War Matthew. É nóis. Um beijo. É nóis. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou, fui. Tchau.